Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Nova Onda. Antes de eu falar sobre o vídeo, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e dá logo um like nesse vídeo porque lá no final você pode acabar esquecendo. Vamos lá! E se inscreva lá no Instagram também. Deixa eu abrir aqui, porque vocês vão acompanhar eu do lado ao lado. E eu vou ler aqui. Nova Onda. Acompanhe aí. Essa fonte primeira é do O Globo, Jornal O Globo. Portugal anuncia toque de recolher em mais de 100 cidades em meio à nova onda da Covid-19. Para registrar ser país, registra cerca de 6 mil casos diários, muito acima do registrado na primeira onda da doença. Premier fala em esforço de todos para que tenham o Natal o mais normal possível. A segunda onda está mais forte do que a primeira. Viu aqui. Ah, vamos ver em outra fonte. Tem gente que... Globo. Vamos ver em outra fonte. Essa aqui é do UOL. Internacional. Restrições aumentam para conter a segunda onda de Covid-19 na Europa. Atenas, 7 de novembro de 2020. Tem dois dias isso, hein? Calma incomum nas ruas da Grécia, mais uma vez confinada. Cinemas e teatros fechados na Polônia. As restrições estão aumentando na Europa, diante da segunda onda da pandemia de Covid-19, que continua batendo recordes de contaminação. A Grécia acordou em um segundo confinamento, como a França, Inglaterra, Irlanda e parte da Itália antes dela. A principal rua comercial de Atenas, muito movimentada no dia anterior, estava deserta, com funcionários municipais desinfetando as praças vazias. A cada saída, os grãos devem obter autorização das autoridades por SMS, os bloqueios das estradas, verificam autorizações especiais necessárias para viajar. A multa, para quem não usar a máscara, dobrou para 300 euros. O confinamento que poupa supermercados, mercearia, postos de gasolina, lavanderias e pet shops. Mas também creches e escolas primárias devem durar três semanas. Olha só, eles estão num lockdown quase de três semanas. Só está poupando aqui, supermercado, mercearia, postos de gasolina, vocês viram aí. Com muita atividade, os salões de beleza permanecem abertos neste final de semana para atender a enorme demanda por cortes e colorações. Isso aqui não é muito importante, vamos lá. Antes dessa paralisação, mais de 70 mil carros deixaram a capital na sexta-feira, provocando congestionamento segundo a polícia. De acordo com uma contagem feita, deixa eu pegar um trecho aqui que eu achei mais importante. Vamos lá, um depoimento aqui. Estamos cansados da Covid, das restrições cada vez mais rígidas. Lamenta a Ana, uma arquiteta de 35 anos. As decisões do governo são um pouco caóticas. Não sabemos o que esperar, então há cada vez mais pessoas doentes e mortas. Os confinamentos declarados em toda a Europa para acontecer a onda, apesar de menos rígidas, do que na primavera, são menos aceitos. Eu vou explicar no final o que eu quero passar para nós motoristas. Aumento de casos nos Estados Unidos. A epidemia está explodindo nos Estados Unidos, de longe o país mais afetado do mundo. Um total de tantos números, 127 mil, em 24 horas foi identificado na sexta-feira. Terceiro recorde diário consecutivo. Terceiro recorde diário lá nos Estados Unidos. Já está falando do presidente aqui. Resumindo, galera. Segunda onda da Covid pode estar chegando já no Brasil. Por quê? Como que foi a primeira? China, Europa, Estados Unidos, Brasil. Já está na Europa chegando nos Estados Unidos. Chega no Brasil. O que que está... Ontem, quem foi para a pista viu a quantidade de pessoas na rua, sem máscara, aparecer carnaval, eleição. Próximo final de semana vai ser pior ainda. Estados Unidos... Acabou a eleição lá. Também estava essa farra lá. Deu para ver algumas imagens. Brasil está nesse meio aí da eleição. Governo afrouxou. Liberou tudo. O que que vai acontecer? Sequência. São fatos. Vai vir uma segunda onda. E, provavelmente, vão fechar tudo de novo. Então, galera. Esses próximos 15 dias, até 30 de novembro, dirija, tenta fazer o maior valor possível para deixar uma reserva em casa financeira. Porque, se em dezembro começar a fechar tudo de novo, vai ficar na mesma dificuldade de se trabalhar. Não vai ter passageiro, como foi lá no início da pandemia. Então, esse vídeo é mais um alerta para... Pô, vou me esforçar um pouquinho mais. Vou já fazer uma reserva. Porque não vai ter... Quem está recebendo esse auxílio emergencial do governo, já não vai ter. Já vai acabar, acho que agora, em dezembro, né? Então, se programa financeiramente para, em dezembro, não ficar... Caraca, que caos. Imagina, dezembro sem grana. Sem passageiro, sem corrida. E, mais arriscado ainda, essa Covid atacando mais. Por quê? Eu vejo até motoristas que relaxaram. Eu já vi motorista rodando sem máscara com passageiro. Eu achei absurdo. Né? Eu continuo. Mascarazinha, álcool em gel no carro. Eu continuo o mesmo ritmo. Nesse carro que eu rodo, está lá fora. Está lá no carro, senão eu mostrava para vocês. Outro fato interessante, que de quatro semanas para cá, eu perdi três pessoas muito próximas. Coisa que não tinha ocorrido desde o início da pandemia. Ficava sabendo de algum outro que faleceu, mas que eu, às vezes, só conhecia... Porque era amigo do amigo. De nome. Pessoas distantes. Vizinho, que morreu no bairro, mas eu não conhecia. De quatro semanas para cá, morreram três pessoas. Um era amigo da minha idade. Pô, eu tenho 43. Morreu de covid. Com 43 anos. Outro era um rapaz que eu conhecia lá de Nilópolis. Alguns eu devem até conhecer. Quem é de Nilópolis conhece que ele era bem conhecido em Nilópolis. O Pepito, que tem motopeças lá em Nilópolis. Faleceu de covid. E o outro era um amigo do amigo, mas eu conhecia de vista. Era um amigo do amigo, mas eu conhecia de vista. Assim, nas últimas quatro semanas. Se tiver essa onda de novo, o governo vai ficar mais restrito a tudo. Acredito eu. Lá na Europa eles estão assim, né? Então, isso aí. Esse que foi o vídeo de hoje. Fica alerta. Continua trabalhando. Como lá no início da pandemia. Máscara, álcool em gel. Passageiro sem máscara vaza. Não vai entrar no carro. E tenta fazer um valor pra tu ficar com uma reserva prudente financeira, hein, galera? Isso aí. Esse que foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. Isso aí. Tamo junto. E vambora rodar, galera. Tchau, 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 tchau.